Um comparativo entre três espécies relativamente comuns, pelo menos entre si, e ao mesmo tempo diferentes. Hoje a gente vai falar de três espécies que são parecidas, mas não são iguais. Eu vou te contar aspectos de origem, aspectos de reprodução, aspecto de alimentação e muitas outras informações relevantes que vão balizar a sua escolha da espécie ideal dentro deste conjunto. Vem comigo! Já aqui, começando pelo pequeno Fortus, comendo a farinhada do Mies, a farinhada faz milagre, meu considerado. Olha aí, dá uma olhada se é o Marcelo que fala ou se é o bicho que come. Está vendo? Come tudo, galera, come tudo, sem menos. Come, come bem. Galera, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver na abertura, a gente vai trazer para vocês três aves aí, aquelas lá, estas e estas, e eu vou contar para vocês aqueles três aspectos que eu mencionei no início. Origem, alimentação e reprodução, e vou tirar algumas conclusões aqui com base no meu conhecimento empírico para trazer para vocês de mão beijada aí, para facilitar e ajudar você na escolha da ave ideal. Valeu? Vem comigo acompanhar esse review. Começando pelos menores, porque os humilhados serão exaltados, os pequenos serão grandes e as informações serão esclarecedoras. Aqui o pequeno tuín do Pacífico, ou tuín peruano, nada mais é do que o Forpus coelestis, aquela ave pequena que vive de 15 a 20 anos aí, se muito bem tratado, se muito bem cuidado, se muito bem alimentado, e se origina ali daquelas regiões do Equador, do Peru, da Venezuela, para a galera que gosta de origem aí, é legal, né? É legal saber, né? E os bichos não querem nem saber da gravação, eles querem saber de comer. Eu estou aqui atrapalhando, vai vendo. Farinhado do milagre em alta. Galera, bem pequeno, é um Psittacígio menorzinho, comecei dele justamente para vocês ir tendo noção do tamanho. Marcelo, que quantidade de centímetros mede essas criaturas? Tanto este, quanto este, quanto este, é quase, presta atenção, é quase a mesma coisa, mas dá diferença. Por isso que eu trouxe esse comparativo, questão do tamanho. Você vai ter aves aí de 15 a 18, 19 centímetros, mas dificilmente isso vai fazer diferença na sua vida. Imagina aqui, Marcelo, eu quero saber disso, eu quero saber detalhes aí de cada centímetro, de cada milímetro que essas maravilhas tem, digita no Google, quantos centímetros mede o periquito fortes? E vai dar uma estudada mais profunda. O mesmo você faz para aquele, e o mesmo você faz para aquele. Porque, para o que a gente quer aqui, para a proposta do vídeo, não vai fazer muita diferença o tamanho. Até porque, até a questão da estrutura, eu vou contar para vocês, basicamente a mesma atende os três. Vem comigo e vamos entender um pouquinho mais agora sobre agapornes. Aqui a gente já se esvarra com agapornes, e precisamente personata e fifere, duas das cores que eu mais gosto. Eu separei aqui de propósito, hein? Eu tenho os rosicoles também, mas para o fim do nosso vídeo hoje a gente vai tratar com estes aqui. Inclusive, está mudando pena, está tudo feioso, olha lá que bicho velho feio. Está feioso, mas ainda assim não perde a pose, não perde o glamour. Para a galera que gosta de origem e de história, 1793 é o ano onde tivemos os primeiros registros destas maravilhas aqui. Marcelo, onde que foi isso? No sudoeste da África teve um maluco lá que avistou e registrou o que a gente conhece hoje como agapornes. E claro, não contempla tão somente estas duas espécies. A gente vai ter aí várias e várias outras. A gente tem rosicoles, tem nígeres e tem vários outros aí que não precisa detalhar porque a finalidade do vídeo não é essa. E uma coisa que é interessante mencionar é que este aqui já tem uma longividade maior. Marcelo, quantos anos vivem? Muito bem tratado e bem alimentado, você vai passar com tranquilidade dos 30 anos. Você já pensou ter um agapone por mais de 30 anos? Cara, falando hoje, olha a data de hoje que eu estou gravando para vocês, sexta-feira 13. Galera, falando de hoje, esse agapone aqui, vamos supor que ele tivesse 30 anos, ele tinha mais idade que eu. Eu não tenho 30 anos, também não vou falar a minha idade não. Vamos seguindo. Já por aqui nas regiões montanhosas do sul do México ao Panamá, a gente encontra estas maravilhas aqui com toda calma, todo tranquilo. Olha a calma aqui. Olha lá, a casca do paense gruda no olho e ela nem se preocupa. Isso aqui está tipo quando o prédio está pegando fogo e você desce lá na brigada de incêndio para buscar o extintor. Na tranquilidade, não pensa em pular do prédio nem nada. Esses bichos aqui vivem assim, tranquilos, uma calmaria absurda, uma sonorização média. E, cara, interessante. No sul do México e no Equador, geralmente você encontra estas espécies aqui em abundância. Já pensou? Marcelo, eu acho este amarelo aqui lá? Não. Você vai achar ele normalmente assim, verdinho. Camufla melhor, os predadores não pegam. O máximo, o máximo, uma raridade que seria, seria tipo desta cor. É o verdinho canela. E quanto a longevidade, é um pouquinho mais até que o agapornis, tá? Ela traz aí uma longevidade um pouquinho maior. Então, 35 anos com uma certa tranquilidade. Claro, depende, tudo depende. Até você nem sabe se vai estar vivo daqui 35 anos para ver esse bicho morrer de velho. Então, é assim, basicamente aqui a gente completa o quadro de origem. É onde eu falo para vocês a origem da bicharada. Agora eu vou falar de alimentação e vou te considerar alguns aspectos comuns aqui neles. Prestem muita atenção nesta parte. Agora, quanto à alimentação, eu colocarei para vocês alguns aspectos em comum das três espécies aqui que a gente está tratando. E, claro, pontuarei coisas que são significantes de diferente. Imagina aqui, todas as espécies aqui vão comer a mesma coisa. Porém, tem alguns pontos aí que você precisa considerar na hora de colocar um extra. Vamos lá. Aqui, periquito listado. Forpos, só para te lembrar. E lá, agapornis. Basicamente, a gente vai ter o mesmo trato. E como de costume, a prática aqui, né? Deixa eu abrir a gaiola. Enquanto isso, você vai vendo a farinhada milagrosa aí. Tá vendo aqui? Farinhada, com certeza, para os três. Isso é o de menos, né? Isso aí você já sabe que nem tão somente para eles, mas para a grande maioria das espécies aqui que a gente tem. Comem muito bem a farinhada. Aqui, o mix de semente com base no painço. E eu vou dizer aqui para vocês algumas sementes que não podem faltar. Tem várias outras aqui que é mais por capricho, mas tem umas que não pode faltar. Claro, a base. O painço. O painço amarelo. Esse painço que você está vendo aqui, essas bolinhas amarelas. Como é a quantidade? Sempre você coloca aí pelo menos uns 30, 40% aí do mix todo, sendo com base no painço. Depois você completa uns 10, 15% com alpiste. E o que que não pode faltar, Marcelo, além dessas duas? Uma coisa que eu não deixo faltar nem a pau é o painço verde. O painço verde significa muito para tanto reprodutiva quanto de longevidade. Então, se você quer ter uma ave para mais tempo, você lembra dos 30 anos que eu falei com você? Pois é. Para você ter esses bichos aí por uns 30 anos, você vai ter que cuidar muito bem com a alimentação. Se não cuidar com a alimentação, meu considerado, a chance de dar errado é muito grande. Antes dos 30 e até antes dos 5. Basicamente, o mix de semente é o mesmo para elas e aqui a farinhada do milagre. Galera, essa aqui, deixa eu balançar aqui para vocês verem o tanto de coisa que tem aqui dentro. A milagrosa, Marcelo, como é que eu faço? Onde eu vejo? Onde eu compro? E tarará, tarará. Galera, tem link na descrição para a galera que gosta de comprar, né? Para você que quer aprender a fazer isso aqui, comenta para mim 4 vezes aí no vídeo, tá? Tem que ser 4 vezes. Eu quero aprender a fazer a farinhada. Marcelo, você vai fazer eu pagar esse mico? Não, não é para pagar mico, não é para mim ver se vai compensar aí eu passar essa dica para vocês, né? Vocês precisam mostrar interesse também, faz a parte de vocês que eu faço a linha. Deixa aqui nos comentários, eu quero aprender a fazer essa parada. Pode ser parada ou pode ser farinhada. Vamos seguindo. Como vocês podem perceber, a base é a mesma. Claro, tem água também, tá? Esqueci de falar da água. Não esqueça de colocar água. Pelo amor de Deus, eles bebem água. Todo mundo bebe água. O bagulho é louco, tem que falar, porque já me perguntaram se os passarinhos bebem água. Então, bebe água. E galera, vocês viram que o aspecto comum aqui da alimentação é praticamente a mesma para eles, né? Só que aqui, por exemplo, eu vou trazer uma peculiaridade de cada no quesito alimentação. Aqui, principalmente, não é que seja estrito a isso, mas principalmente no período de reprodução você vai ter uma vantagem legal aí na reprodução, se você manter sempre um pedacinho de maçã para elas. Elas gostam de maçã, gente. Curioso isso. Maçã é bom, eu gosto. Mas elas gostam mais. Você pira. Você coloca lá a maçã, elas cortam a maçã todinha. É uma alegria absurda. Chega, dá gosto de colocar. Então, comem muito bem maçã. Estas aqui. Catarina. Periquito listado, periquito borrado, periquito do jeito que você achar que é o periquito. Aqui, forfos. O que esses forfos gostam, Marcelo? O que eles destroem? O que você coloca aí que não dá errado? Alguém arrisca? Tem várias coisas, né, gente? Que o forfos come quase tudo. Parece um roedor esse bicho aqui. É coisa de louco. Parece o Tais Mania dentro da gaiola. É, trem é diferenciado. Galera, esse aqui ele vai gostar mais. É de folhagem verde escuro. Tipo couve, acelga. E às vezes até, se você quiser arriscar, um espinafre. Alguma coisa nesse sentido aí mais diferente, né? Que a gente costuma recomendar que sempre é couve porque é mais comum. Você acha com mais facilidade. Então, come muito. Até o talo. Cara, destrói tudo. Tá vendo o puleiro deles? O negócio é que não foca aqui. Mas se vocês veem o puleiro desse, ela tá destruído também. Vixe, destrói tudo. Top. Uma ave boa de criar é assim, ó. Pau quebra. Esse aí, se você pôr a mão ali e deixar meia hora, você volta, tá só os outros. Aqui, Agapones, Personata e Fischer. O que os Agapones gostam, Marcelo? Giló, galera. Ah, mas esse aí eu já sabia. Pois é, você ficou sabendo de novo. O Giló faz muito sentido para as três espécies. Mas aqui, para essa galera, faz mais ainda. Eles cortam o Giló, que é uma beleza. Eles é bonito, né, cara? Mesmo feio, eles é bonito, né? Tá vendo? Tá feio de pena lá. Tudo borrado, tudo bagunçado. Mas assim, ainda assim, continua, né? Glamuroso, né? Top. Top mesmo. Agapone é massa. Gosta muito de Giló? Quer fazer o negócio dar certo? Quer potencializar a performance? Qual que é a dica de mestre, Marcelo? Para potencializar a performance, invista pesado em vitamina E. Vitamina E de escola. É de escola. Mas tem segredo, tem macete. Eu vou te passar isso aqui, mas você não conta para ninguém. É o seguinte. Período de reprodução chegando. Imagina que chegou ali no mês 4. Marcelo, chegou no mês 4. Estamos na caminhada aí, na atividade para fazer o negócio dar certo logo no mês 6. Mês 4 em diante, você já começa a colocar a vitamina E. Marcelo, como e onde eu coloco essa vitamina E? Aí você está querendo muito, né, meu consagrado? Está nada. Está querendo pouco. Você está pedindo pouco. Seguinte. Mistura na farinhada. Coloca na farinhada aí mais ou menos umas 10 gramas de vitamina E. 10 gramas. Ficou estranho, né? 10 gramas de vitamina E para cada 1 kg de ração. Ração farinhada, tá? Vacila não. Prefiro ela em pó, porque não perde tão rápido. E a gente tem um aproveitamento melhor aí no médio e longo prazo. Isso tudo vai acontecer sem ninho, tá? E lembrando que já entramos aqui de forma descarada no módulo reprodução deste vídeo. Então, já falando de reprodução, você já esbarra de cara com essa dica que eu te passei da vitamina E. E vamos falar aqui de ninho. O ninho para este. O ninho para este. E o ninho para este. É praticamente o mesmo. Por que eu falo que é o mesmo? Porque o mesmo ninho de todos os três vai atender as necessidades básicas deles. Claro que a gente vai ter um ninho maior para este aqui. Você pode colocar aqui. Atende melhor. Um ninho maior para aquele lá também, para o agaporn. Forto. Se você quiser colocar um ninho maior, beleza. Mas se não, até aquele ninho do tamanho do ninho do diamante de gold. Aquele maiorzinho que deve dar por volta de uns 25 centímetros. Eu vou pegar ali e já mostro para vocês. Ele vai atender bem este aqui. Tá? Ninho interno ou ninho externo, Marcelo? Este aqui eles preferem o ninho interno. Aquele ninho que é assim, ó. Me lembra aí, José? Vestical, né? É isso aí mesmo. Vestical. Então, este ninho faz mais sentido para esta galera aqui. Para as catarinas, a preferência delas é o ninho interno. Você vai usar, você vai abrir a gaiolinha, colocar o ninho na polinha. Marcelo, eu queria em viver. Faz o mesmo serviço, cara. Faz o mesmo serviço. Adapta. Vamos ser funcional. Tem que funcionar. Não tem que seguir a risco que o Marcelão aqui está falando. Tem que fazer funcionar. Então, o resultado é o nosso alvo. O resto tudo, a gente está aqui para construir, para aprender. O processo todo a gente vai adaptando. Mas aqui, funciona muito bem com o ninho interno. Você coloca o ninho aqui, aquele ninho horizontal, né? Aquele deitado. Coloca ele lá e show de bola. O agapone aqui, ele vai abrir aquela exceção ou aquela dupla vantagem, né? Tanto interno quanto externo, tanto faz. Este aqui não tem perigo não. Colocou o casal, chegou o time de reprodução, é sucesso. Claro, ambiente, estrutura e a manutenção certa. Bora lá ver o ninho. Deixa eu mostrar para vocês. Vem comigo. Já aqui deste lado, já separei os ninhos para ficar mais fácil. Esse negócio que vocês estão vendo aqui embaixo é bebedouro. Estou na loja hoje. Galera, aqui, está vendo? Ninho. Este ninho aqui já atende os nossos queridos forpins. Deixa eu te dar uma noção clara que com certeza você tem... Uma calculadora, velho. Com certeza você tem uma caneta dessa aqui na sua casa. Presta atenção no tamanho. Estou precisando de uma treina aqui, né? Como é que pode? Não tem nenhuma treina aqui, nada para a gente fazer as medidas. Assim, está vendo? De altura, passa um dedinho ali. De lado aqui, a gente tem essa sobra de mais ou menos um dedo e meio. Dois. E aqui de profundidade. Valeu? Então, prestem muita atenção aí para vocês terem noção. Este aqui, ele atende com tranquilidade o forpins. O forpins até prefere este ninho aqui. Marcelo, como é que é este ninho por dentro? Aqui, ó. Está vendo? Este pauzinho aqui. Eu não sei o que este pauzinho está fazendo aqui dentro. De verdade. Eu não sei por que motivo este pauzinho está aqui para dentro. Ele deveria estar assim, só que para fora. Então, desconsidere este pau aqui dentro. Este pau aqui dentro do ninho. Tá? Ele tem que estar para fora. Lá, ó. Está vendo aquele buraco lá? Ele tem que estar para fora. Aí, eu não sei. Veio um engraçadinho que empurrou essa parada para cá. Mas, enfim. Este ninho aqui é o que mais vai fazer sentido para o forpins. E atende a gapone? Atende. Só que, cara, vai ser... Vai ser sofrido. Vai ser tipo morar naquele barraquinho, assim, de... Muro de placa e pá, né? Não que tenha problema. Mas aí, fica pequeno. Tudo que você vai fazer é pequeno. Tudo que você vai fazer é difícil. Aqui, o ninho ideal para gapones. E, claro, para nossas queridas catarinas. As peruanas, né? É peruana ela, né? Galera, aqui, ó. Quarto. E aqui, sala. Sala. Quarto. Viu? Que luxo. Sala e quarto. Esses dois cômodos aqui são suficientes... Esses dois cômodos aqui são suficientes para as nossas catarinas terem sucesso aí na criação. É bastante isso, Marcelo? Não, eu vou te mostrar o material de fazer esse ninho. E quem já assistiu o vídeo das catarinas já está ligado, já tem tempo. Aqui, esse ninho, ele vai ser interessante. Deixa eu colocar ele comparado aqui com o outro, para você ver o tanto que dá diferença um do outro. Está vendo? O tamanho deles, tanto que é diferente. Tipo, dá uns dois e meio, um para o outro, né? Só. E esse aqui que tem uma altura menor. Mas é um ninho muito interessante de você colocar tanto para a catarina quanto para a agapornis. As duas aí vão ficar muito bem atendidas com ele. E agora aqui é o master, né? Suite master plus, né? Esse aqui tem que pagar muito caro para ter acesso a esse aqui. Não é nada, né? Esse ninho de madeira é tudo barato esse negócio. Galera, aqui, ó, ninho de madeira, naquele, nesta mesma proposta aqui, só que sem aquele pau ali no meio. Nessa mesma proposta, você vai ter esse ninho aqui, que atende com um tranco. Tem até uns ganchinhos, né? Tem uns ganchinhos perdidos lá. Esses ganchinhos, você pendura eles aqui, ó. Um aqui e um aqui. E aí você consegue pendurar ele na gauela de forma externa. E o pauzinho vai bem aqui também, que é o puleirinho. Esse, nesse caso aqui, é opcional. Só se você quiser mesmo. Não vai fazer muita diferença. Esse aqui já atende com tranquilidade e falando de ideal, ele vai atender de forma ideal o Agapones. Ótimo para Agapones. Excelente para Agapones. Não tão bom para o Forbes, porque é muito grande. Bom para a Catarina também, porém elas preferem este. Quando a gente fala do Forbes, eles vão ótimo neste. O máximo este, sacou? Bom, ótimo, né? E médio. Para o Forbes. Então, basicamente, a parte de Ninho é essas. Eu queria mostrar para vocês depressa, mas é difícil dar detalhes dos Ninho sem falar rápido. Seguinte. Este aqui é ideal para Forbes. Este para Catarina. Este para Agapones. Sendo que este e este atende Catarina e Agapones. Este e este atende Forbes e... Forbes, né? Forbes e Catarina. Catarina também. Então, este aqui atende Forbes e Catarina. Este aqui, Agapones, talvez vá bem nele. Mas, só em último caso. Só se não tiver opção. Até porque se não tiver opção, não tem, meu considerado. Vamos seguindo. Já seguindo aqui para algumas conclusões. Galera, quanto a dimorfismo. Aqui nas Catarinas, a gente vai ter uma diferença bem sutil. Geralmente, os machos, eles são um pouquinho mais cabiçudos que as fêmeas, né? Você vai ter uma cabeça ali mais robusta e eles sonorizam um pouco mais. Apesar de todas as Catarinas fazerem um barulhinho, o macho costuma ser mais. Então, se tiver um barulhentinho demais, normalmente é macho, tá? E não que eles sejam aves aí que chegam a incomodar com a sonorização. É bem diferente, por exemplo, do Agapones. O Forbes não é tanto segredo. Está vendo que eles formam um casal por afinidade? Apesar do quebra-pau aqui, que é normal desse bicho. Eles estão, entre aspas, juntos. Olha que coisa linda. O Forbes, o macho, sempre tem essas marcaçõezinhas assim. Está vendo aqui que tem uma marquinha? Eu tento puxar o zoom aqui para você ver. Na asa ali tem uma marquinha azul escuro. Quando ele voa também se apresenta isso. A fêmea, por exemplo, essa verde, não tem essa marca. Está vendo? A fêmea é mais limpa de perna. Então, o dimorfismo nesse é tranquilo. Mas, olha, e quando é amarelo? E quando é branco? E quando é essas cores mirabolantes que já inventaram? Cara, me pergunta no Instagram, me manda foto que eu olho para você. Porque para a gente detalhar isso aí, eu teria que ver cada... Teria que ser um negócio mais aprofundado. Então, tem dúvida, manda lá no Instagram, arroba o Marcelo Arro do Criador. Não fica morrendo abraçado com o problema, não. O problema só é problema se a gente não resolver. Aqui, agapones personata e agapones fichir. Como que eu sei, Marcelo? Quem que é quem? De forma bem sutil, normalmente, a grande maioria dos agapones aí, a gente tem diferença do macho para a fêmea. O que, Marcelo? No tamanho, bem sutil a diferença, mas tem. As fêmeas costumam ser maiores, mais robustas, mais grandonas, né? E os machos já são um pouco mais oprimidos aí, já são menores. Normalmente é assim, né? Então, a gente tem essa diferença primária, né? E uma outra diferença seria o toque ali na região da cloaca. Você vai ver uma abertura a mais, assim, na fêmea e no macho é mais fechado. Mas isso, você precisa ter um conhecimento prático já meio avançado. Dificilmente eu vou recomendar você fazer isso. A minha recomendação para as espécies aí que você tem dúvida é faça sexagem pelo DNA. Isso aí vai te ajudar, isso aí vai potencializar e, claro, te dar uma resposta breve. Olha todo mundo comendo a farinhada do milagre, hein? O que é isso, hein? Então, galera, espero que tenha ficado claro para vocês esse comparativo. Marcelo, agora considere qual é a ave ideal para cada perfil. Se você quer uma ave que não faz tanto barulho, que vai te entregar uma reprodução média, que vai ser uma ave que interage, assim, sendo pet, de forma moderada, essa aqui te atende. Marcelo, posso pôr em apartamento? Cara, no máximo três casais, tá? Não porque é um bicho barulhento, mas é por causa que esse canto aí, quer ver? Vamos ver se ela faz o barulho dela agora. Vai, menina. Não quer não, não quer fazer barulho. Na moral. É um barulhinho, esse canto que eles fazem aí, em quantidade, gera um certo incômodo. E se o ambiente for com muita restrição, aí você tá enrolado, meu amigo. Aqui, o Forpus é uma ave interessante para quem quer uma reprodução média fácil. E, claro, em escala. Se você quer escalar uma criação em um viveiro, em coisa assim, essa ave aqui, ela é absurdamente resistente. E não é muito diferente dessas outras, não. Mas uma consideração boa a se fazer dela é a resistência. Esse bicho aqui, galera, trem de louco. Eles comem tudo que vem pela frente. Eles dizem, cara, você tem que ter isso aqui para você saber. E, claro, tem que ter muita inteligência na criação deles por causa que é um bicho mais arisca, um bicho mais bravo. Quando não é pet. Quando é pet é uma maravilha. Agora, quando não é pet, aí o pau quebra. Vamos seguindo. Agapones, para quem que é o Agapones? Para você que gosta da barulheira da natureza. Isso aqui faz um barulho danado. A partir da quarta, quinta ave, você já começa a ouvir a gritaria de longe. Então, vai servir para você pôr no seu sítio, no seu lote, no seu quintal, em qualquer lugar que você não tenha aquela restrição absurda. Que você não vai incomodar sua sogra, seu vizinho, seu sogro, os cachorros do vizinho. Enfim, você não vai incomodar o povo. O Agapone é para você. Marcelo, posso ter Agapone em apartamento? Cara, se o seu apartamento pessoal criar até jiboia, pode. Aí, está todo mundo envolvido. Agora, se não, cuida, viu? Cuida que esse bicho é barulhento. Para o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha te ajudado na tomada de decisão. E que sejas feliz. E, claro, realizado aí com as aves que você escolheu. Eu fico muito feliz em fazer parte aí da sua jornada. Deixa aquele super like. Se você tem um amigo, arroba Marcelo Arruda. Entra e fala comigo. O que vocês estão achando do vídeo? O que vocês querem para o próximo vídeo? E, claro, estou deixando aqui na tela dois vídeos aí diferentes. Para você continuar maratonando aqui no canal. E acompanhar tudo o que acontece de mais interessante no universo das aves. Espero ter te ajudado a tomar a decisão. Você tem um amigo, arroba Marcelo Arruda Criador. Lá no Instagram. Vem comigo e tamo junto. Até o próximo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri